E nesse período de pandemia, com reajustes de preços de todos os dias aí, o tempo todo, será que tem alguma saída? Qual seria então a melhor forma de investir para o dinheiro render mais, hein? Eu te conto agora na reportagem. Mesmo com a carestia de produtos e serviços, além daquele tanto de contas para pagar, ainda há aqueles que conseguem guardar um dinheirinho. Eu guardaria em investimento, em banco. Eu guardaria para o futuro. O dinheiro não ficar parado. Eu guardaria no banco. Acha mais seguro? Mais seguro. Ao colocar as economias no banco, muitos têm escolhido os fundos automáticos, que são uma forma de fazer o dinheiro render. Só que essa escolha por aplicação automática para não deixar o dinheiro parado não é uma boa opção, já que o investimento do saldo disponível em conta corrente para produtos do próprio banco rende menos que a poupança. Este planejador financeiro reconhece que, se tratando de investimento a curto prazo, a caderneta de poupança é uma boa, mas existem melhores. Os títulos públicos como o Tesouro Selic. Se você está na poupança, conheça o Tesouro Selic. Eu falo que é o primo da poupança, só que é o primo que vai te entregar mais dinheiro com o mesmo risco, ou seja, risco baixo, e você acessando a grana de forma rápida. Atualmente existem duas formas de se investir no Tesouro Selic, por meio de um banco ou então acessando o site do próprio Tesouro Direto. O valor mínimo de investimento varia diariamente, por isso é importante pesquisar para saber qual será a data de resgate e também o valor mínimo a partir desse investimento. Hoje quem está na poupança aqui é uma coisa, quer que o dinheiro não fique parado, não quer correr risco e quer acessar o dinheiro de forma rápida. Então a gente não pode comparar certos tipos de investimentos porque são ideias diferentes. Então se a gente ficar aqui do lado da poupança, a gente acessa, por exemplo, um investimento que também tem um risco baixíssimo, só que vai render bem mais que a poupança. Ao invés de render os 3,6 ao ano, ele vai render os 5,25, ou seja, a própria taxa. E que investimento é esse? O Tesouro Selic. Qualquer pessoa física acima dos 18 anos com uma conta bancária e CPF pode investir no Tesouro Direto. Todo o processo pode ser feito da sua casa. Basta acessar o site www.tesourodireto.com.br. Nele você encontra o passo a passo e orientações para começar a investir. Se o dinheiro está sobrando, bora investir, né?